E aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Tchau, tchau, filhão Tô aqui pra vocês, trazendo mais um gameplay, comentário ao vivo Hoje jogando aqui com a nossa MP5K4 Uh, pegamos alguém? Pegamos alguém? Meu Deus, que mira, que mira Que recoil, que coisa linda, que coisa feia Chega aqui, dá o reload Vai, vou esperar o bobocão O babaca de uma figa Sai aqui, opa, tchau, tchau, amigão Vai sair mais um? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, filhão, vamos descer aqui pro ring agora Tchau, tchau também, chega aqui, dá o reload Eu, particularmente, não gostei muito dessa arma Já joguei com armas melhores Já joguei com armas melhores Mas, enfim, é o que tem pra hoje Boa granada, boa granada, bonde da 3 Bonde da 3, tipo umas folhas sulfite grandes Os caras, nossa, que bosta Vamos aí Uh, senta o dedo, senta o dedo, senta o dedo Eu, particularmente, não gostei dela Não sei porque eu tô conseguindo jogar aqui, fazendo umas kills com ela agora Mas, testando aqui, jogando normal Só pela zoeira, não consegui matar muita gente Opa, ah, filho da mãe Tá, 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 né Então tá bom Caraca, não saiu nenhum adjetivo pro cara aqui Olha o FPS Ah, beleza, voltou Não, tá osso aqui ainda, peraí Vai, véi, vai, véi, vai, véi, vai, véi Volta Nossa, vai ficar pra sempre assim Tá bom, aí voltou Voltou, tamo feliz Voltou, tamo feliz Chega aqui, sobe aqui Uh, sobe, sobe, sobe Uh, uh Ah, véi, ia pegar todo mundo no bagulho Ah, vai pela direitinha, eu te pego, filhão Ninguém pega minha arma assim Ah, mas meu time inteiro tá ali Então eu vou fazer o seguinte Vou pela central aqui do bagulho Opa Escorregou, aí, filhão? Escorregou, aí? Quer ajudinha? Quer a mãozinha? Chega aqui, ó Chega aqui Nossa, véi A camisa ficou presa na parede Eu nunca vi isso Vamos lá Vou ruxar aqui, vai Vou ruxar aqui Ai, 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 ai Ai, 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 ai Caraca, o cara se matou, véi Ah, não, foi o granado do meu parceiro Vamos lá, vamos lá Caraca, toda hora Tô querendo sair atirando esse maluquinho aqui, ó Esses sprays, vou te falar um bagulho, viu, mano O bagulho não é de Deus, não, mano O bagulho é terrorista demais Ah, não, mas Que camisa grande é essa, mano? Lama de Deus Tá vendo eu pular aqui o bagulho segura minha camisa? Toma lá, granadinha Que eu tô ligado que você vai aparecer lá Estou ligado Ah, vamos lá Vamos ver se a camisa vai prender agora Prendeu, não Agora tá mais apertadinha essa camisa aqui, ó Opa Tchau, tchau, amigão Tchau Ah Uh, meu Deus do céu Parceiro papou Mas tá tudo bem Tá tudo bem Importante é que o cara tá morto Isso, saudades que eu subia Tutorial caixa alta Aê, rapaz Uh Uh Aê, boa granada Nossa, caraca Caraca, mano Nossa Deus do livro, tem muito cara aqui Tem muito cara aqui Muito parceiro Opa Dá uma vez ali, ó Dá uma esperadinha aqui Ah, Estavarão Você sabe que eu tô aqui, sabe? Que programinha que é esse? Fala pro pai, hein? Fala pro pai Vamos subir aqui, vai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aí, é isso Nossa, véi Nossa Seguinte Ficou muito curtinho essa partidinha aqui Eu vou catar e vou jogar outra aqui Vou tentar jogar um pouquinho de EBL Pra mostrar os dois lados aí Caso vocês não conhecem o mapa, né? Nossa Que desculpa As farrapadas, né, véi? Caso vocês não conheçam o mapa É porque o mapa é novo Aí, aí, aí Pronto Já veio já Vamo, 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 vamo aqui de EBL dessa vez Tô uma granadinha ali Porque eu tô ligado que sempre vem aqui Os caras sempre começam por esse lado aqui Se não começar, é milagre Tchau, tchau, filhão Eu tô falante Eu tô falante Eu tô falante Chega aqui Tem dois Tem outro lá Outro muito provável Vem aqui pela direita Aqui tem um teammate já Então eu vou subir aqui no bagulho Opa, vamos voltar aqui Sobe no bagulho Sobe rápido Sobe rápido Meu Deus Meu Deus Sobe rápido Uh Não conseguiu subir Não conseguiu subir Aí, agora conseguiu Agora dá uma camperadinha aqui no bagulho Vamos esperar o manuquinho vir Tem dois Tá entrando mais um aí O parceirinho já foi lá Vamos ver se o parceiro vai morrer Se o parceiro morreu, eu volto Morreu Muito provável que o Zezão aqui vai subir aqui Vai passar diretão Ha, fei, véi Não Tá bom Ele quis tacar a granada ali Tá certo Tá bom Certinho É isso mesmo Eu tô reclamando demais Ó, se liga aqui, ó Ai, meu Deus do céu 30 de life Tá bom Tá bom Aceito Aê, não precisa morrer não Precisa morrer não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, véi Nossa, véi Nossa, véi Ah, mano Olha que... Meu Deus, mano O time taca a granada na minha unha Ô, meu Deus do céu Por que os caras deixam jogar sozinho, meu Por favor Ai, meu Deus do céu Toma aqui Pega um aqui Vai o outro Bota a cara, bota a cara Dá arma, dá arma, dá arma Morreu, joga a arma já no chão, mano Joga fácil Facilita, hein Nossa, cara Olha, o cara saiu O cara tava me seguindo Ai, meu Deus do céu Não me segue Deixa eu jogar, mano Por favor Deixa eu jogar em paz, mano Deixa eu andar pelo mapa Deixa eu ser livre Obrigado Te amo Toma a granadinha Nossa, véi Na unha, hein Na unha, hein Falou Vem aqui dessa arma aqui, ó Opa Ah, tá Acho que não ia vir Acho que não ia vir a arma Que hs, que hs Vou subir Vou subir Vou subir Vou subir Vou subir Sou abusado Por que não Ó, ó o pulão Pulei na garganta Ai, 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 ai Ô, não pegou Não pegou Taquei a granadinha Taquei a granadinha Taquei a granadinha Ó Papum Falou Nossa, sorrisos. Ah, não pegou, mas eu dei dois tirinhos. Fica a mãozinha, filhão. Chega aí. Censa aqui. Uh, meu Deus, muito caro, muito caro, muito caro. Que isso? Que isso? Tá bom. Então tá. Beleza. Toma aí, ó, cocôzão. Se quer varado, toma aí o varado aí, ó. Vem cá, vai vir mais um? Vai vir mais um? Vai vir mais quantos? Pode vir, pode vir. Pode chamar a mãe, vovó. Ih, filhão, tá aí? Ah, não, mano. 41, o M41 também ajuda aí, né? Ajuda aí, mano. Vamos puxar essa daqui, que esse é o M41 cristal também, eu vou falar algum bagulho. Não, sai do meu spot. Morre aí, morre, morre. Vai, vai. Vou ficar te travando, vai. Não vai descer daqui, não. Um. Caraca, eu devia ter deixado o cara matar ele. Só porque quis tomar meu... Ah, não, não, não. Peguei na faca. É desrespeitou. Ah, tá, mano. Ó o cara aí nas suas costas, moscão. Ó o cara aí nas suas costas. Ó o timinho, ó o timinho. Ah, meu Deus, vaza, vaza, volta. Volta, volta que é perigoso. Aí, 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 aí. Sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aí, mano. Sobe aí. Dá um reload aqui, dá uma campeirada. Aí, ó. Tem cara aqui, hein. Falou, filha. Falou. Mostra aí. Olha pra baixo, filha. Ô, tá atirante, tá atirante. Ai, meu Deus. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Ai, caraca. Ai, caraca. O cara aqui, ó. O cara aqui, ó. O cara... 60, mano. 60 é dano? Pelo amor de Deus. Toma a granadinha aqui, ó. Toma. Tchau, tchau. Ô, ô, ô. Toma. Ô, delícia. Ô, delícia. Aí, ah, não. Tá, tá bom. Esse cara tá me seguindo. O cara... Como é que ia saber que ia subir aí, mano? Meu Deus do céu. Quem que joga com o headset aumentado, o Cadu por cima? Cadu por cima não confronto. Quer dizer, eu jogo, mas... Enfim. Não é preciso ser jogado. Uh. Falou. Falou, abraços. Pega aqui, ó. Ah, tchau, tchau, amigão. Tchau, tchau, amigão. Sobe aqui. Papá. Prefare, prefare. Não funcionou. Opa. Ah, eu gosto dessa arminhaquinha, eu gosto dessa arma aqui, hein? Onde que eu compro essa daqui? É de GP essa arma aqui, hein? É de GP? Deixa eu dar o reload aqui. Vai, mungão. Sai daí logo. Vai, rápido. Aí, o cara sabia certinho onde eu ia sair no bagulho, mano. Falou. Opa, opa. Uh. Ah, mano. Tá de brinques, tá de brinques, né, mano? Tá de... Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe pra ver. Sobe, sobe. Tchau, tchau. Ah, mano. Cadê meu time, mano? Cadê meu time? Eu tô me esforçando, tô dando o meu melhor aqui. O time 50-44. Mano, não sai daí. Sai daí, detonado. Por favor, mano. Não empaca. Obrigado. Vamos aí. Vamos aqui. Saímos fora. Tem alguém aqui? Vem não? Beleza. Beleza, beleza, beleza. Vai ser um like, tô ligado? Vai. Sai. 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 Pum. Tchick. Tchick. Na hora que eu comecei o bancadão, velho. Vai vir mais? Eu tô ligado. Ai, 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 ai. Pegamos aqui. Ai, beleza. Sobe aqui agora. Falou. Dá aquela campanagem. Sobe aqui, vai. Vai. Pula. 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 Ai, mongão. Vai que vai tomar no queixo. Logo, mu. Meu Deus. Ai, não. Não. Zou. Zou. Que merda que é essa, mano? Meu Deus do céu. CFAL totalmente sem hackers. Vamos lá. Chega aqui. Ó. Então, é? Você é rápido, então. Quer dizer que você é rapidinho. 64. 64 de damage. Meu time tá perdendo. Não, não tão ganhando. Ô. Achei que eu ainda tava perdendo já, mano. Ó só o GW aqui, mano. Finalizando os maloquinha tudo. Beleza. Agora sim, né? Tem o parceiro, hein? GW aí finalizando os maloquete. Opa. O que tá pegando aqui? Vou voltar aqui, porque tô ligado que tem um mano aqui, hein? Dois. Tem dois. Tem três. Aê. Saudade quando os caras morriam. A saudade quando os caras morriam. O cara já tá miradão em mim lá. Vamos chegar aqui no glitch. Tem no glitchzinho. Tem ninguém? Glitchzinho. Opa. Ninguém? Beleza, beleza, beleza. Vou subir, então. Vou subir. Se não tem ninguém, vou subir. Sobe rápido. Sobe rápido no bagulho. Tem ninguém? Ai, 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 ai. Sobe e corre. Uh. Caraca, velho. Sobe no bagulho, velho. Dá uma mãozinha aqui, por favor. Ai, é isso. Não, parou. Calmou. Calmou. Pronto. Tem que acalmar. Ah, safadinho. Pegou lá, parceiro. Boa. Nossa, zoei, zoei. Deu logo mortar por cima. Chega aqui, ó. Vem. Sai lá, sai lá, sai lá. Meu Deus. Meu Deus. Como que é esse tiro? Ah, rapaz. Granada, né? Granada. Não, não. Se for granada, não, não, não. Granada. Tem que ser. Sempre elas. Vamos lá. Pula aqui. É só aqui que tem cara, mano. Tô atirando. Os caras também saem do mapa, mano. Olha, olha isso. Olha isso. A arma eu não queria matar no bagulho. M16 mesmo, vai. Aqui é pique arma de hacker, ó. Pique arma de hacker. Só hacker usa. Vai, sobe, sobe, sobe. Ai, meu Deus. Sobe, sobe rápido, sobe rápido, mano. Beleza, conseguimos subir. Mas vamos impressionar os caras. Vamos impressionar os caras. Os caras estão aqui, ó. Já chega na zoeira aqui já. Já chega na zoeira. Já chega na zoeira. Ó a zoeira. Ó a zoeira. Chega aqui. Vem. Vem. Vem que é papum. Vem que é papum. Uh. Ai, meu Deus. Errei, errei. Uh. Errei. Errei de novo. Ah, peguei um pelo menos. Uh. GG. Jogia aí, favoritos. Se inscreve no canal para acompanhar o trabalho. E é isso aí. Fui. Fui.